Então vamos lá! Bom, a notícia de hoje é triste, né? Não tem muito o que a gente comentar, mas foi uma coisa que eu recebi demais no Instagram e eu quero aproveitar isso pra gente conversar um pouco sobre expectativa e realidade no mercado financeiro de modo geral, né? Então a atriz Juliana Paz aí caiu num golpe e perdeu mais de 500 mil reais. E o que que acontece? Lá em 2018 ali, um assessor financeiro, né, de confiança dela, sugeriu um investimento e um cara que tava prometendo comprar e vender carros ali e prometeu pra ela um lucro aí em torno de 4% e 8% ali. Não sei se ao mês, não sei se ao ano, né? De toda maneira ele prometeu esse valor ali. Acho que talvez num jogo rápido ali, devia ser ao mês, né? Ninguém ia querer investir isso, porque 4% a 8% nessa época ali ela poderia ter tido num investimento de banco comum, né? Então provavelmente era uma promessa audaciosa aí de 4% a 8%. Depois que ela transferiu os valores ali, o cara simplesmente evaporou e parece ainda que esse golpe, que funcionava como uma pirâmide mesmo, o cara nunca teve interesse em comprar carro nenhum nem nada, ele pegou ainda outros atores também, pegou Murilo Rosa, pegou uma galera aí que... é porque quando a pirâmide ela entra dentro de um nicho social, ela se espalha muito rápido, né? O funcionamento desse tipo de pirâmide é assim, ela acaba se espalhando muito rápido. E cara, é incrível a gente conseguir ver, né, que mesmo pessoas instruídas e que ganham muito dinheiro no Brasil, elas não têm o básico da educação financeira. Esse golpe era tão ordinário, tão bobo, né, que as pessoas transferiam dinheiro pra própria conta bancária do cara. Então assim, era um golpe ali que dá pra você ver, a pessoa não tinha um CNPJ, não tinha um mínimo de estrutura e ainda assim conseguiu enganar pessoas aí que são esclarecidas, né, pessoas inteligentes, pessoas que são muito boas naquilo que elas fazem. E quais são aqui as grandes lições que a gente pode tirar, até mesmo pra você que agora pode estar caindo num golpe de pirâmide, a gente sempre pensa, não, comigo não aconteceria, ou eu sou muito espertão, eu sou muito inteligente. Cara, tem pessoas grandes, né, que acabam caindo aí nesses golpes financeiros, por isso que eu quis trazer aqui a figura da Juliana Paz, pra você ver, ninguém tem dúvidas da inteligência dela, da capacidade dela como profissional, né, e ainda assim ela caiu num golpe. Então, como é que você pode se esquivar disso aqui, quais são os passos básicos ali, que toda pirâmide segue, né, toda pirâmide segue mais ou menos a mesma estrutura, e como que você pode se livrar delas e como também você pode encaminhar esse vídeo pros seus amigos que estão nesse momento caindo numa pirâmide e que na hora que você ouvir as regrinhas, você vai falar, uts, parece com aquilo, parece com aquilo. E aí você pode identificar e mandar pra eles, né, não que eles vão acreditar, porque normalmente as pessoas, quando elas estão envolvidas nesse processo ali, elas acreditam muito, né, que vão ganhar muito dinheiro em alguma coisa, a gente não tem como dissuadi-las, né, mudar elas de ideia, mas, principalmente, você pode tentar fazer a sua parte. Então, o que acontece? Uma pirâmide, ela tem um funcionamento muito simples. A primeira coisa é uma promessa irreal de ganhos. Como é que eu sei que uma promessa é irreal de ganhos? Se alguém falar pra você que existe um ganho aí de mais de 2% ao mês ali, então a pessoa fala pra você, olha, você vai ter um ganho de mais de 2% ao mês aí, e dá mais de 24% ao ano, né, sem risco nenhum, zero riscos. Essa é a primeira promessa da pirâmide. Então, ganhos muito bons e com um risco que não existe. Porque, é claro, você consegue ganhar 20%, por exemplo, investindo na Bolsa de Valores. Só que não tem segurança nenhuma que isso vai ser 20%. Pode ser 60%, inclusive. Só que pode ser nada, pode ser menos 10%, menos 30%. Então, quando a pessoa tenta minimizar os riscos e fala assim, ah, eu tenho uma experiência muito forte que me garante mais de 2%, o que você vai perguntar pra essa pessoa é assim, olha, o melhor investidor do mundo, né, o cara que ficou rico, tá na lista da Forbes ali, um dos caras mais ricos do mundo é o Warren Buffett. Ele tem uma rentabilidade aí de 22%. Será que você é melhor que o Warren Buffett? Há quanto tempo sua empresa existe fazendo isso que ela faz? Porque, cara, você devia estar mais famoso do que você tá, né, nunca vi seu nome em lugar nenhum. Você não é referência de nada. Como é que você conseguiu, né, esses ganhos extraordinários? E aí, normalmente, a segunda coisa, se você perguntar isso pra pessoa, né, que tá oferecendo a pirâmide pra você, ela vai começar a falar em segredos, né, aquilo que as pessoas não sabem, aquilo que os bancos escondem de você, aquilo que o mercado financeiro não quer que você saiba, nosso negócio funciona aqui de maneira paralela, a CVM não quer que a gente saiba disso, então não pode, né, esse lugar não tá ofertado em lugar nenhum essa oferta, ela não pode ser apresentada pras pessoas, ele oferece uma pílula mágica, então isso é muito útil, né, na pirâmide financeira ali, uma pílula mágica que te promete, sabe, alguma coisa, uma coisa que ninguém tem acesso, uma exclusividade muito grande. Por que que eles fazem isso? Porque eles precisam que você mantenha o caráter privado disso, porque, na maioria das vezes, essa operação é ilegal e nem existe, então, se ele simplesmente deixar você pesquisar, você vai perceber que aquilo não existe, então ele já te prepara pra isso, né, pra quando você pesquisar, você não encontrar nada a respeito, porque tá oferecendo alguma coisa espetacular, fantástica. A terceira regra aqui é realmente utilizar a confiança das pessoas e pra construir essa confiança, normalmente, esse cara que é piramideiro, ele vai precisar montar uma estrutura interessante. Então é o seguinte, a primeira pessoa que eu convido pra pirâmide, né, cara, tô dando aqui passo a passo de construção numa pirâmide, né, vou ter que explicar depois por que é isso, mas é importante você entender como isso é arquitetado e como isso é feito pra que você possa se livrar disso, né, por mais que alguém possa usar isso com má intenção, se todo mundo conhecer a estrutura, acaba que ela não serve mais e não funciona mais. Então o que que acontece? Quando essa pessoa vai criar uma pirâmide ali, a primeira coisa que você precisa fazer é, você pega o dinheiro de uma pessoa e fala pra ela, olha, eu preciso de 500 reais seus aqui e eu vou te dar o dobro disso mês que vem. Só que você sabe que no longo prazo você não consegue fazer isso, mas no primeiro mês você precisa fazer. Então você vai pegar os 500 reais da pessoa e vai devolver o mil pra ela. Por que que eles fazem isso, né? Eles devolvem mil ali, porque essa pessoa, ela passa a acreditar naquilo. E aí em vez dela pegar só o mil que ela vai investir, ela cria uma ganância. Então como se ela pegou que deu 500 e você deu mil, ela fala, caralho, o sistema do cara funciona, testei, ela vai dar aquela testadinha ali e aí agora ela vai voltar pra você com 10 mil. E aí você paga ela de novo, você fala, ó, agora toma 20. E aí aqui, acabou. Ela vai pegar todo o dinheiro que ela tiver e vai te dar pra multiplicar por 2, né? E é nesse momento que começa a merda. Agora o que acontece? Ela vai começar, você vai falar pra ela, ó, se você chama o fulano, se você traz mais alguém, a sua rentabilidade é metade do cara que você trouxer. Aí a pessoa vai acender a ganância, ela vai trazer alguém, ela vai falar, eu recebi. E ela mostra os comprovantes dela. E ela se torna um agente daquela pirâmide, né? Porque ela começa a mostrar que ela recebeu. Ela se torna a pessoa com fé naquela pirâmide e ela é pregadora, ela manda pra mãe, porque ela acredita de verdade, né? Então precisa dessas pessoas que acreditam. E aí agora você vai pegar o dinheiro que essa pessoa deu e vai pagar aquela primeira de novo, né? E aí ela vai ficar mais feliz, vai te devolver o dinheiro. Você pergunta, você quer reinvestir? Quer reaplicar? E você vai querer sempre. Você vai querer sempre mais dinheiro porque é da ganância do ser humano, né? Então você vai querer reaplicar sempre. E aí você vai pegar uma parte do dinheiro que essas outras pessoas estão trazendo, vai pagar a segunda e vai fazendo a mesma coisa. Quando chegar no limite ali disso, obviamente chega no ponto que essa pirâmide se descontrola e aí você some. É assim que eles fazem. Então nesse momento você some porque essa pirâmide se descontrolou. No Brasil, esses golpes raramente dão cadeia. Você pode pesquisar todas as histórias de pirâmides. Muitas vezes tem caras que fazem três, quatro, cinco, seis vezes, né? Porque não dá cadeia no Brasil esse tipo de golpe. É muito triste que o Brasil ainda não tem uma lei mais severa com relação a isso. Esses caras respondem ali, ó, meia dúzia de processo, protelam isso por alguns anos, comprem pena e liberdade depois de pagar uma multazinha. Então acaba sendo um crime, né? Que no Brasil ele compensa muito e é triste que o Brasil tenha esse problema, né? A gente precisa urgente criar uma lei mais severa quanto a isso. Só que o que a gente pode fazer enquanto isso, né? Então você já entendeu essa estrutura. Se você a vê ela acontecendo na sua frente, a primeira coisa, cara, é você denunciar imediatamente, vou deixar os canais aqui embaixo, você pode denunciar imediatamente pra que essa investigação comece o mais cedo possível. E outra coisa é explicar pros seus amigos o funcionamento disso aqui, tentar explicar pras pessoas como funciona, porque quanto mais a gente disseminar o modelo de pirâmide, né? Em um momento inicial, pode até ter gente mal intencionado que crie pirâmides, mas em algum momento vai ficar tão batido esse modelo que ele deixa de funcionar. E lembra que não precisa vir com um carro, né? Muitas vezes as pessoas se enganam por isso, porque eu posso criar qualquer produto, porque o produto é o de menos. Então eu posso falar assim, olha, eu tenho agora... É um esquema de malas, a gente traz malas da China, ou é um esquema fantástico de avestruz, já teve esse, né? Ah, é um esquema fantástico de vendas de lâmpadas, ou de trazer carros importados dos Estados Unidos. A pessoa pode criar qualquer envelopagem de histórias. Tem que lembrar que a estrutura vai mudar diversas vezes, tá? Então a estrutura é a mesma. Apesar do racional ali, da historinha bonitinha ser outra, aquela estrutura vai se manter exatamente igual. Isso aqui é um conhecimento que eu queria trazer pra vocês hoje. Achei um bom momento, né? Pertinente, já que ela é uma atriz e tal. Espero que ela não se ofenda com o vídeo. O objetivo não é te desmerecer, não acho de forma alguma que você é mais boba que alguém por ter caído na pirâmide, ou mais iludido, nada disso. Acho que é normal. As pessoas ali, elas têm fé nas outras e isso é muito bom. O ser humano tem isso. Só que qualquer pessoa tá aí apta a ser enganada no mundo. Eu quis só trazer aqui pra ajudar mais pessoas. Aproveitei aí, sim, do seu nome pra trazer esse conhecimento pra mais pessoas aqui, tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Se você quiser acompanhar esse canal, cara, pode se inscrever aqui. Pode deixar seu like. Desculpa pela estrutura. Normalmente o canal é um pouco melhor que isso. Mas é que hoje eu tô num hotel aqui e aí tive que fazer o melhor possível aqui pra não deixar vocês sem esse vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.